Para tudo que tem um casal, meus caros, vocês não estão entendendo que casal que está se formando em Hollywood. Roda a vinheta que a gente vai te contar. Pois é, para quem era Tim Brangelina, que era o chip de Brad Pitt e Angelina Jolie, não está tendo mais volta, galera, não vai ter mais volta, porque a fila andou, essa catraca é mais do que seletiva, porque, meus amores, Brad escolheu e foi escolhido por nada menos, nada mais do que Charlize Theron. Sim, segundo o tabloide The Sun, o ex-segurança do Brad Pitt, o, como é que ele chama? Chris Herzog. Que é responsável, dono da empresa Beverly Hills, que é uma empresa de segurança famosérrima lá na gringa, responsável por cuidar de vários, vários, vários famosos, famosos assim, tipo, bem famosos, relatou ao jornal que ele e Charlize Theron já estariam juntos há cerca de quatro meses, mais ou menos, mas que eles estão mantendo em segredo, porque eles querem ver se vai emplacar, né? Porque vai que não emplaca aí, imagina, vai, assume, daqui a pouco desassume, confusão, gente. Mas eu acho que é um baita de um casal que está se formando aí, mas o mais curioso, Rick, é que Champagne, ex-se de Charlize Theron, que apresentou os dois. Pois é, ele foi o cupido, foi o responsável ali, ó, pelos dois pombinhos solteiros se juntarem, e, além disso, o Brad Pitt, tudo segundo esse segurança, tá, gente, ele afirmou que, além, óbvio, do assédio da mídia e tal, que eles não querem ainda, o Brad estaria preocupado com a questão da guarda dos filhos que ele tem com a Angelina. Então ele não quer assumir ninguém que não seja realmente pra valer, pra que não atrapalhe no processo, pra que não tenha nenhuma, não gere nenhuma barreira na relação dele com os filhos, o que está muito certo. E também tem uma questão, Rick, que acabou surgindo nos tablois lá de fora, que a Angelina e a Charlize têm uma certa rivalidade, assim, uma coisa bastidores de Hollywood, assim, entendeu? Xai, aí, meus caros, temos que esperar pra ver esse bafafá, esse ao E, mas já tô aqui, ó, imaginando Brad Pitt e Charlize no tapete vermelho, porque, assim, vai ser de... Já pensou no Oscar, os dois juntos? Imagina, imagina, Leite, acabou. A gente vai trabalhar pouco se acontecer isso. Ferrou-se, vamos segurar a Brad Pitt, vamos segurar a Charlize daqui a um tempo? Mas brincadeiras à parte, que casalzão! E a gente quer saber se vocês apoiam Brad e Charlize ou se vocês são mais Brad e Angelina. Conta aqui pra gente, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!